A luta contra o envelhecimento movimenta o mercado da beleza. Afinal de contas, quem não quer se sentir mais jovem? Quem não quer atrasar um pouquinho o envelhecimento? Tirar aquelas rugas do rosto? A cada dia, produtos novos são lançados. E a tecnologia tem ajudado bastante. Este aqui, por exemplo, é um produto rejuvenescedor. A base da pimenta-biquinho. Quem não conhece? Quem nunca comeu? Quem nunca saboreou a pimenta-biquinho em vários pratos? As imagens mostram a pimenta-biquinho sendo manipulada para depois disso ter um ativo extraído que vai ser usado na produção deste produto. Nós estamos aqui na sede da Acmos, ao lado do William Miranda, que é um dos fundadores da empresa. William, conta para a gente como foi descoberto esse ativo na pimenta-biquinho para ajudar no rejuvenescimento. Então, foi um processo que levou alguns anos, né? A gente desenvolveu uma molécula exclusiva e descobrimos na pimenta-biquinho um segredo, um segredo para rejuvenescer. Existe um teor de flavonoides, de princípios ativos que ajudam a rejuvenescer a pele. Preencher as marcas de expressão, as linhas de expressão, através de um ativo chamado capsaicina. A gente extraiu esse marcador, esse princípio ativo, levou para o laboratório e fizemos pesquisa, testes de eficácia em laboratório comprovando essa redução nas profundidades das rugas, esse efeito rejuvenescimento, o efeito cinderela, passa em 15 dias utilizando esse produto, já tem uma melhora significativa nos aspectos da pele. Dois anos e meio de muita pesquisa, de muito trabalho, não é da noite para o dia, né? E como é que foi feita essa parceria com o Senai? É uma parceria importantíssima para que esse produto pudesse chegar ao mercado. A Acmos tem no seu DNA inovação e a gente buscou parceiros que já possuem uma certa estrutura no desenvolvimento e pesquisa de ativos. A planta do Senai, que a gente fez essa parceria aqui em Goiânia, é uma planta que foi inaugurada há poucos anos e um investimento de mais de 17 milhões em equipamentos de última geração no desenvolvimento para a gente conseguir quantificar os ativos das plantas que a gente queria estudar. E a gente descobriu através de uma parceria com a Universidade Federal do Estado de Goiás, que já estava pesquisando um pouco a pimenta-biquinho, e vimos que tinha um potencial muito grande de rejuvenescimento. William, além do Serum Gel, que tem feito um sucesso danado, né? Quais outras parcerias com o Senai vocês estão desenvolvendo? A gente está saindo agora uma pesquisa que a gente levou quatro anos e está em fase de patente já, que é um ativo com fator de proteção natural. Porque hoje os filtros solares têm muitos filtros químicos e a gente quer levar algo mais leve natural. E tem muitos estudos aí que muitos filtros químicos são cancerígenos. E a gente quer levar algum fator de proteção natural, que é feito através de uma planta que a gente desenvolveu ao longo de quatro anos de laboratório. Maravilha! E aqui a gente está acompanhando outros produtos também, porque vocês, já há 14 anos no mercado, têm uma linha imensa de produtos. E são mais de 200 produtos ao longo desses 14 anos que a gente desenvolveu, e produtos que realmente fazem diferença na vida das pessoas. Eu comentei com o William que eu sinto uma dor na nuca aqui de vez em quando, ele pediu que eu passasse um pouquinho desse produto aqui e já senti uma diferença, é fantástico, né? Esse produto é campeão de vendas, não tem igual no Brasil. Ele tem arnica, castanha da Índia, centelha asiática, andiroba e copaíba. E aqui a gente está vendo uma parte só desses produtos que a Acmos coloca no mercado, né William? Explica um pouquinho pra gente sobre cada um deles. Vamos lá, temos o energético, que é o FZA, produto com complexo B de vitaminas, mais de 16 frutas nesse complexo também de vitaminas, então energético mais natural, com a cafeína nanoencapsulada que vai liberando gradativamente no organismo, então não dá aquele efeito rebote de energia e cai de uma vez. Temos o 4K, que é uma bebida solúvel, a base de colágeno veri-sol, que a gente importa diretamente da Alemanha, o melhor colágeno do mundo. 15 dias usando esse produto com cero, pé de galinha. É 10 anos que a gente tira na mão da pessoa de rejuvenesce. Tem o Fresh Ice, que é uma aromatizante bucal, mas ele é rico em aloe vera, em própolis, então a gente que fala muito, às vezes você está com uma inflamaçãozinha na garganta, não amanheceu bem, produtaço. Esse aqui eu provei, provei e aprovei, vou levar também. Não tem mais de 200 produtos, não dá pra falar de todos aqui. E pra gente encerrar, William, isso é fruto de muito trabalho, muito estudo, muita pesquisa. Isso aí, cada um desses produtos aqui, entrou em um processo nosso de desenvolvimento e pesquisa muito robusto. E que leva, o produto que vamos lançar esse ano, levou 4 anos de desenvolvimento. Então imagino que é 4 anos de investimento, pesquisa, inovação, teste de eficácia, teste de estabilidade, teste que comprova que o produto tem o que a gente fala que tem e faz o que a gente fala que faz. E essa parceria com o Senai é cada vez mais forte? Com certeza, a gente tem vários projetos com o Senai, incubados, vários editais de inovação, com o laboratório que a gente vai abrir na Amazônia, um projeto do nosso futuro. Outros projetos também, que a gente não pode revelar aqui, que ainda é segredo industrial, mas logo, logo estará na mesa aí, na casa de cada um dos brasileiros aí, que é o nosso foco, nossa meta. E assim a gente encerra mais uma reportagem do quadro Tudo Por Dentro. Em breve, mais novidades e inovações do Sistema FIEG pra você.